Faltam poucos dias para o lançamento de Cyberpunk 2077. O hype tá mil e é claro que eu não poderia deixar de falar sobre esse jogo aqui no canal. Olá galera, aqui é a Tiesca e hoje estou aqui para falar sobre Cyberpunk 2077 e sobre os meus sentimentos em relação ao jogo. O meu hype que eu estou esperando, mas primeiramente vamos falar o que é o jogo. Para quem vive numa caverna e nunca ouviu falar do assunto, Cyberpunk 2077 é um RPG de ação em primeira pessoa com mundo aberto e ambientado na futurista cidade de Night City. Cidade que faz parte de uma Norte América dominada por grandes corporações. O jogo é desenvolvido pela CD Projekt Red, a mesma da série The Witcher e é baseado no RPG de mesa Cyberpunk 2020. De Mike Pondsmith que está diretamente envolvido no desenvolvimento do jogo, dando consultoria, dicas e tudo mais. Agora com o jogo devidamente apresentado, eu queria recapitular um pouquinho a história desde que o jogo foi anunciado e falar como foi o meu hype com o jogo com o passar dos anos. O jogo foi anunciado em 2012, porém eu só fui ter contato com ele, só fui saber da existência dele lá em 2013, quando soltaram aquele trailer cinematográfico da Android lá ajoelhada no chão, cercado lá pelos caras armados. Na época eu fiquei muito animada, o trailer era incrível, porém eu não criei um hype extremo porque não tinha muitas informações sobre o jogo e eu também não conhecia muito o trabalho da CD Projekt Red. Aí o jogo ficou meio esquecido no rolê até 2018, quando apareceu novamente na E3. Aí o hype começou a crescer no meu coraçãozinho. Mas foi só em 2019 na E3 que apareceu lá o Keanu Reeves no palco, anunciando a data de lançamento para abril de 2020. E aí o hype me pegou de jeito galera, eu já comecei a planejar trocar as peças do meu PC para conseguir jogar o jogo tranquilamente, eu abri uma meta para comprar o jogo nas lives, acabei tendo a felicidade de receber de presente o jogo do Sami, muito obrigado, graças ao Sami a gente tem um joguinho para jogar aí no canal. Consegui no fim do ano, a deixar o computador no jeito para esperar o Cyberpunk e claro, estava esperando o jogo para abril de 2020. E aí começaram os adiamentos, no primeiro adiamento meu hype já começou a baixar galera, porque eu não ia ficar meses naquela expectativa. Eu comecei a deixar de lado, não buscar muitas informações e deixar para lá, quando lançar, lançou. Mas aí quando foi chegando agora, depois do outro adiamento, quando foi chegando perto de novembro, eu já estava né, tipo, novembro vamos jogar, tudo mais, e já estava super hypada de novo. Aí foi adiado de novo, mas já era, já era, eu já estava completamente no hype. Agora eu estou, é camiseta, é caneca, é tudo minha gente, é tudo, é isso, é o hype, é o hype total. Mas bora começar a falar aqui, o que eu quero ver em Cyberpunk 2077. Primeiramente, o escopo do jogo em si, tudo que foi apresentado até agora faz crer que é um projeto super ambicioso. E eu quero botar isso à prova e viver a experiência de jogar algo que pode ser muito impactante na indústria. Depois disso, vários detalhes me atraem. O fato de ser RPG, o fato de ser a temática Cyberpunk, que eu acho que ainda é pouco explorada em sua plenitude e nessa escala dentro dos videogames. E tudo isso em um mundo aberto, onde a gente pode explorar à vontade e ver cada detalhezinho e como o nosso protagonista vai interagir com esses detalhes, com os NPCs. As variações de gameplay que a gente vai ter, né, dependendo das nossas origens e das nossas escolhas ao longo do jogo. E é claro, as histórias secundárias, os próprios desenvolvedores falaram que eles aprenderam muito em The Witcher 3, amadureceram. E que vão trazer essa experiência, todas que eles adquiriram com o tempo, pra Cyberpunk. Então, espero histórias secundárias incríveis. E também tem a questão da personalização dos personagens. E não na questão da aparência, mas da própria personalidade. Porque lá em The Witcher 3, por mais que a gente fizesse escolhas e mudasse as respostas, o Geralt ainda era o Geralt. Ele tinha o jeito dele. Aqui, eu acho que a gente vai conseguir moldar melhor os personagens ao nosso gosto e à nossa proposta de gameplay. Inclusive, eu estou querendo aí já começar jogando, assim, pra dois lados, né. Um em live e um no canal, pra gente experimentar aí o máximo do jogo ao mesmo tempo. E, claro, a coisa mais importante de todas, a presença do Keanu Reeves. Só sei que o hype é tanto que eu resolvi me aprofundar no tema. Eu comecei a ler Neuromancer, que é um clássico do gênero. E eu também descobri uma HQ oficial, focada no Trauma Team, que seria um grupo que é uma samufo turística. E como fica a cobertura do jogo aqui no canal? Teremos, claro, live no lançamento do jogo. Então, dia 9, 21 horas, assim que eu conseguir terminar ali de baixar o que tiver que baixar do jogo. Eu abro live, a gente fica jogando um pouco. E no dia 10, eu vou passar o dia inteiro jogando. Então, é só colar em qualquer horário na nossa plataforma roxinha, que eu estarei lá fazendo lives, tá. E aí, as gameplays vêm nos dias seguintes, assim que eu tiver um tempinho pra parar, pra gravar e editar. E já trago gameplay aí pra vocês no canal. E paralelamente, eu vou tentar fazer mais conteúdos desse tipo aqui, com a câmera, mais informativo e tudo mais. Se tiverem sugestões de conteúdos aí que vocês querem saber, me digam aí, deixem aí nos comentários pra mim. Então, fica ligado aí, segue lá na plataforma roxinha pra não perder nenhuma live. E se não se inscreveu aí no canal ainda, se inscreve que teremos muito mais conteúdo do jogo vindo por aí. E agora eu quero saber de vocês, pessoal. Como é que tá o hype de vocês? Tá alto? Tá baixo? O que vocês mais querem ver no jogo? Já compraram o jogo? Não compraram? Não vão jogar? Deixem tudo aí nos comentários. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. E nos vemos em Night City. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti